Salve! Tudo bem? Você sabe qual é a diferença entre o seu DNA e o de uma pessoa do outro lado do planeta que não tenha nenhum parentesco com você? E qual a diferença entre o DNA de um ser humano e o de um chimpanzé, o de um peixe ou de uma banana? Quanto DNA você realmente compartilha com seu pai e com sua mãe? Pois neste vídeo você vai descobrir essas e outras curiosidades incríveis da genética. Talvez você já tenha ouvido falar que 50% do DNA de seres humanos é igual ao de bananas. Pois é. No fundo, somos todos meio bananas. Mas peraí. Somos 50% banana mesmo? Como Neil deGrasse Tyson disse nesse trecho de uma entrevista ao programa The Kelly Clarkson Show? Se sim, então quantos porcento temos de semelhança com a nossa mãe, por exemplo, ou com o nosso pai, já que recebemos 50% do DNA de cada um? Somos 50% bananas ou 50% de cada um dos nossos pais? É possível ser as duas coisas? Ou será que não somos nenhuma delas? Para explicar isso e outras coisas, vamos começar pelas maiores semelhanças. Entre todos os seres do planeta, quem poderia ter o DNA mais próximo do seu? Se você respondeu que seria uma irmã ou irmão gêmeo idêntico, acertou. Afinal, gêmeos idênticos são clones uns dos outros. Eles são o resultado de uma divisão precoce nos primeiros grupos de células depois da fecundação. Pois é. Gêmeos idênticos, também chamados monozigóticos ou univitelinos, vêm de uma única fecundação, da união de um único óvulo com um único espermatozoide, como qualquer outra pessoa. Só que depois dessa fecundação, no caso dos gêmeos idênticos, acontece uma coisinha peculiar. Aquele primeiro grupo de células sofre uma separação e cada grupo resultante pode então se desenvolver separadamente e dar origem a um feto que divide o espaço com o irmão. Os gêmeos idênticos compartilham uma única placenta, uma única bolsa e um único líquido amniótico. Mas tem cada um seu próprio cordão umbilical, claro, que é de onde recebem os nutrientes que precisam para se desenvolverem no útero da mãe. Eles são clones naturais. Mas o DNA deles é 100% igual? Grosso modo, podemos dizer que sim. Mas, para efeito de precisão e de curiosidade, eu devo dizer que, na verdade, não. Pois é, até mesmo irmãos gêmeos idênticos possuem diferenças no DNA. Você sabia? Isso porque o nosso DNA é imenso e cada ser humano tende a ter algumas mutações novas desde o desenvolvimento no útero, chamadas mutações de novo, do latim, novas. Isso acontece mesmo com gêmeos idênticos. Pesquisas recentes mostraram que o DNA de gêmeos idênticos difere em cerca de 5 ou 6 mutações, em média. Isso é praticamente 0% de diferença, né? Se você lembrar que o nosso genoma tem mais de 6 bilhões de letras. Mas aí está. Nem mesmo gêmeos idênticos têm o DNA absolutamente idêntico. Em outras palavras, o seu DNA é único no planeta inteiro e em toda a história da humanidade e da vida. Mesmo que você tenha um gêmeo idêntico. Já os gêmeos diferentes, também chamados de dizigóticos ou bivitelinos, são como qualquer outro irmão, apenas com a coincidência de terem sido gerados ao mesmo tempo e na mesma barriga. Mas cada um veio de uma fecundação diferente, originada de seu próprio óvulo e seu próprio espermatozoide, como qualquer outro irmão não gêmeo. Mas muito bem, então, depois de um gêmeo idêntico ou gêmea idêntica, que outra pessoa terá o DNA mais próximo do seu? A resposta é mais de uma pessoa. Como falamos no vídeo sobre os cromossomos, cada genitor manda 50% do seu DNA para cada um dos filhos, organizados bonitinho no conjunto de cromossomos. Então, metade do seu DNA é idêntica, digamos assim, para não voltar a falar das mutações de novo, metade do seu DNA é idêntica ao DNA do seu pai, da sua mãe e de cada um dos seus filhos, se você tiver. E também é cerca de 50% igual ao DNA dos seus irmãos não idênticos. Agora, se você já fez testes de ancestralidade, talvez tenha estranhado o que eu acabei de falar, né? Porque você já deve ter notado que compartilha menos centimórgans com irmãos do que com os pais. Pois saiba que o motivo disso é que aqueles algoritmos não contam duas vezes quando você compartilha um trecho de DNA nas duas fitas cromossômicas, o que é muito comum entre irmãos, né? Mas se você contasse essas correspondências duplas também, veria que em média você compartilha sim cerca de 50% do DNA com irmãos. A propósito, você consegue ver isso por meio de uma ferramenta de comparação um para um, como a ferramenta 1 to 1 do GEDmatch. Depois a gente vai ter um vídeo específico para esse tipo de coisa também aqui no canal, tá? Mas voltando então, A distância de parentesco entre esses grupos é, em média, basicamente a mesma. E depois vem E assim por diante a cada grau extra de distância de parentesco. Nós também vamos ter um vídeo aqui no canal exclusivamente para falar da quantidade de DNA compartilhado em média para cada grau de parentesco, tá? Enquanto isso, recomendo a tabela do The Shared St. Morgan Project do site DNA Painter. Eu uso a versão 4 beta e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você quiser checar também, ok? Aqui embaixo. Agora, eu quero dizer uma coisa muito importante, mas que pouca gente para para pensar no dia a dia. Nós, seres humanos, somos todos parentes. Somos todos irmãos. Não é exagero dizer isso e nem é algo restrito ao ambiente religioso. É científico mesmo. Basta a gente olhar um pouco mais para o passado e isso ficaria bastante óbvio até. A gente pode não saber qual é a ligação com a pessoa que está sentada ao nosso lado no avião ou na fila do cinema, mas se todo mundo tivesse a sua árvore genealógica perfeita, bastaria conferir ali. No máximo, você teria que retroceder um pouco mais gerações, mas no fundo, veria que somos nós mesmo todos parentes. E em alguns ramos, somos irmãos por várias linhas diferentes. Ou somos descendentes da mesma pessoa por vários ramos. Pense em personalidades históricas que tiveram muitos filhos, como Gengis Khan, Sultões, alguns reis e por aí vai. Quando alguém tem muitos descendentes, a probabilidade de que algumas gerações adiante, os descendentes deles voltem a se casar entre si, provavelmente sem nem mais saberem disso, seria maior, né? Pois é. Aqui estamos. Outra coisa. Nós também somos Neandertais e Denizovanos. A gente considera esses grupos de humanos como espécies ou subespécies distintas da nossa, porque eles tinham algumas sutis diferenças anatômicas, históricas e culturais em relação aos sápiens que saíram mais recentemente da África. Mas a verdade é que essas espécies se entrecruzaram nos territórios que hoje conhecemos como Europa e Ásia e tiveram descendentes férteis durante várias gerações até que fossem completamente assimiladas pela maioria, nós. Prova disso é que o nosso DNA ainda tem trechos Neandertais e Denizovanos. A exceção é quem seja descendente exclusivamente de populações da África Subsaariana que nunca tiverem se cruzado com viajantes desde então. Essas populações não têm DNA Neandertal ou Denizovano, mas todos os outros temos. Agora, indo um pouco mais longe, você sabe qual a diferença genética entre seres humanos e chimpanzés? O parentesco com eles é mais próximo do que a gente pensa. De modo simplificado, podemos dizer que cerca de 98% a 99% do nosso DNA é igual ao dos chimpanzés. Isso mesmo, até 99%, como Neil deGrasse Tyson também citou no trechinho da entrevista que mostramos no início desse vídeo. Isso significa que falando de forma simplificada, só 1% de diferença no DNA é suficiente para gerar todas as diferenças que a gente vê entre essas espécies. Para além dos nossos primos evolutivos mais próximos, nós somos cerca de 85% a 90% camundongo, 70% peixe paulistinha, 60% drosófila, que é a mosca da fruta, e não 50%, mas sim cerca de 25% bananeiras. O mito dos 50% veio de um cálculo diferente, que considera apenas um punhado de proteínas semelhantes. Mas ele acaba confundindo as coisas para quem não é da área, o que vale até mesmo para figuras muito inteligentes e acostumadas com método científico, como o nosso querido Neil deGrasse Tyson. Esse tema das semelhanças entre humanos e outros seres é tão interessante que também merece um vídeo à parte com mais detalhes. Vou ver se incluo esse na lista dos vídeos futuros também, porque a verdade é que a história detalhada dessas similaridades é um pouco mais complexa do que eu expus aqui. E nós podemos falar melhor sobre o assunto num próximo vídeo, mas neste vídeo aqui eu preciso simplificar, então não vamos nos estender. Mas agora vamos voltar aos seres humanos. Já que falamos de primos distantes e de que somos todos parentes, vamos estabelecer outra coisa importante. Os seres humanos são todos, no mínimo, 99,9% iguais. Eu não falei errado. Você é 99,9% igual a qualquer outra pessoa do planeta. E isso é o mínimo, tá? Foi por isso que eu coloquei na capa desse vídeo, junto comigo, o excelente e hoje famosíssimo Cabilame, que você já deve ter visto numa certa outra rede social, cujo nome eu não posso dizer aqui, mas que começa com T, termina com K e é conhecida pelos vídeos curtos. Mas enfim, em outras palavras, a diferença entre qualquer ser humano do planeta é de no máximo 0,1% do DNA. 0,1%. Considere essa informação por um momento. A diferença entre você e qualquer outro ser humano do planeta, independente de raça, de raça, idioma, cultura, localização geográfica ou qualquer coisa, é de no máximo 0,1%. Vamos fazer uma breve pausa para refletir sobre isso. Não é fantástico? E quando comparado a outra pessoa do mesmo grupo étnico, como a gente consegue identificar pela aparência, a proximidade no DNA será ainda maior. Agora, ignorando essa parte da etnia e pensando só na matemática, para simplificar, você será então não apenas 50%, mas sim 99,95% igual ao seu pai, a sua mãe e a cada um dos seus filhos e irmãos. Isso mesmo, não é só 50% do seu DNA que é igual ao dos seus pais, mas sim 50% só daquela pequeníssima parcela de 0,1% diferente, sacou? Em outras palavras, se a diferença entre qualquer ser humano é de no máximo 0,1%, então a sua diferença para o seu pai ou a sua mãe será de no máximo metade disso, que é 0,05%, percebe? É por isso que os testes simples de ancestralidade não precisam ler 100% do seu DNA para serem eficazes em encontrar parentes. E é disso que vamos falar no próximo vídeo, dos diferentes tipos de testes de DNA, como funcionam e para que servem, para que você possa escolher aquele que atenda melhor aos seus objetivos. Bacana, né? Pois então, já se prepara aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação quando eu publicar esse próximo vídeo. E se você gostou do vídeo de hoje, já sabe, deixe o seu joinha e o seu comentário aqui embaixo e compartilhe o canal com o máximo possível de pessoas. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Abraço!